E aí, meus amigos, hoje é o Muraki, o carro do dia, o Muraki Grupo 1, e essa turbinona aí que gira 200 mil RPM no escapamento. Salve, amigos do Gran Turismo e do canal Game Over, Robson B, mais um ranking gol no ar, centésimo segundo aí, poderíamos ter visto a F1500TA, ou quem sabe um Genesis, que parece ser do Grupo 4, ou ainda uma Ferrari, sim, mas não, veio o Hyundai N2025 Vision Gran Turismo, adaptado aí especialmente pro Grupo 1, então ele é o Vision, mas modificado pra poder correr no Grupo 1, e a música dele, se é que dá pra chamar de música, é essa. E aí, está pronta a pipoca, Interlagos, 1h45 da tarde, opções de direção, pra mostrar que sim, ele é manual, pneu de corrida duro, sem controle de tração por opção minha, e apenas o ABS ligado como assistência padrão aqui no Game Over, Robson B. Nas configurações do carro, mostrar que ele está 100% estoque, ainda pode ganhar ou perder potência, mas vamos manter ele padrão, como a gente já faz sempre aqui no ranking gol, né, sem modificar nada, o carro estoque, tem 649 cavalos, 61.4 metro, clama, força de torque, 972 quilos, sistema 4x4, e a transmissão aí, então, sequencial, assíncrona, nas borboletas. Explicado tudo isso a bordo do Hyundai N2025 Vision Gran Turismo do Grupo 1, vamos pra prova. Aqui tem um errinho curioso ali, na parte esquerda dele, cara, aparece aquele 1TH, mas no final do vídeo eu vou falar mais a respeito disso. E agora vamos à parte da fichinha técnica. O Hyundai N2025 Vision Gran Turismo foi criado para inspirar a paixão da linha de alto desempenho N, e claro, em comemoração aos 50 anos de Hyundai, completados em 2017. Essa máquina é incrível, oferece uma prévia de como serão os veículos de alto desempenho da próxima geração, e demonstra características exclusivas da N, como, abre aspas, a maior e mais empolgante diversão em pistas sinuosas, fecha aspas. E embora a tendência de desempenho atual seja o design de motor híbrido, o N2025 conta com um novo tipo de motor, que sem dúvida será o destaque aí da indústria automobilística no futuro, um sistema de célula combustível de hidrogênio. Esse novo e revolucionário sistema permite que os carros esportivos conceituais sejam monstros na pista, com resposta imediata, mas sem causar danos ao meio ambiente. Aí uma preocupação verde da Hyundai. E embora a base de sistema de alto desempenho de célula combustível tenha sido desenvolvida na principal instalação tecnológica da Hyundai Motor, a Namyang RD Sentry, foram os designers da Hyundai's American Design Sentry, o centro de design americano da Hyundai, que transformaram essa tecnologia em um motor potente de alto desempenho, que merece levar aí a marca, o emblema N. Além disso, os laboratórios de pesquisa e design de som da Hyundai Motor também desenvolveram um sistema de som esportivo FC-EV, veículo elétrico alimentado por célula exclusivo, para potencializar a emoção de dirigir esse modelo vigoroso e ecológico. Bonito de toda essa tecnologia futurista, o N2025 Vision Grand Turismo da Hyundai representa verdadeiramente o potencial dos futuros esportivos da Hyundai Motors. E aí eu fechei as minhas 10 voltas, a melhor volta foi a nona, com 1 minuto 22, 1,56. Tempo legal aí para o Hyundai do grupo 1, mas não sei se ele vai se situar tão bem em relação a outros carros do grupo 1 que já apareceram na tabela. E dando uma espiadinha na parte dos setores de tempo, deu para perceber que eu perdi um pouquinho de tempo aí, quase 100 milésimos no primeiro setor, e um pouquinho mais de 100 milésimos no terceiro setor, o segundo setor foi bom na nona volta, daria para ter derrubado o tempo abaixo de 1,22 aí, 1,21 alto, mas como não chegou a meio segundo, não tem hotlap. Agora, olha a quantidade de coisa nesse painel, cara, tu acelera, acende luzinha para tudo que é lado, tem indicador de marcha no lado direito junto com o velocímetro, no lado esquerdo tem volta e posição, ou seja, é muita coisa de informação nesse carro. Só não tem mais informação do que a ficha técnica dele, que é imensa. E agora vamos para a parte da arrancada, vamos ver o 0 a 100, ele sai fritando todos os pneus 0 a 100 em 2 segundos, cara, 2 segundos cravados. Os 200 por hora ele entregou em 6.06 segundos, o quarto de milho em 9.13 segundos, a 247 e já está chegando aos 300 por hora em 14.5 segundos. Cara, ele é muito, muito rápido, possivelmente que é o carro mais rápido que apareceu até agora no ranking 1 do 0 a 100. É incrível, cara, e já estamos chegando na velocidade máxima dele, aí agora sim uma coisa mais amena na proporção do que foi a arrancada aí do Hyundai N2025, com máxima de 356 km por hora aqui no ranking 1 e agora a parte que vocês mais gostam, sim, a tabela, a lista. E o melhor Vision do mundo conseguiu ficar na quarta posição, já levou o FT1 nessa brincadeira que foi o carro de ontem, e o Hyundai N2025 Visa e o Gran Turismo do Grupo 1 fechou com 1.22, 1.56, ele é o pior carro do Grupo 1 até o momento, mas ainda assim ele está no top 5, cara. O próximo carro, começando na semana que vem, é esse, vocês já repararam um detalhezinho no teto aí, dá uma boa ideia do que vem pela frente. Agora eu vou fazer a parte de corrida para mostrar o errinho que tem aí no painel desse carro que tem 884 cavalos de célula combustível, que produz os 680 e supercapacitores com 204 e mais um monte de informação aí dentro da fichinha técnica. Repara que ele está lá em sétimo, está tudo certo no painel, e aí ele vai para sexto, vai para quinto, tudo certo, até a quarta posição está certinho com o TH, porém do terceiro para frente o certo seria terceiro, na verdade não seria terceiro TH, seria terceiro com RD ali no final, já que estaria em inglês, o segundo também não estaria com TH, seria segundo com ND de second, e o primeiro com certeza não é TH, seria first, né cara, primeiro com ST, mas enfim, pequeno detalhezinho aí, um erro meio bobão, vamos dizer assim, do Gran Turismo aqui da Hyundai, mas passável, vai, vamos perdoar aí, apesar de ser um pouco engraçado, vamos perdoar aí o erro de tradução da Hyundai, a melhor tradução do mundo. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje do Ranking Go, Ranking Go 102, espero que você tenha gostado, se gostou curta, compartilha, se inscreve aqui no canal e não perca nada de Gran Turismo junto comigo, beleza? Valeu, fui!